Aplausos Aplausos Por que não devemos ter também a obra Brás? Você já imaginou O falso de reunião Com a letra de Eu vou pra Maracanã Eu vou Eu vou pra Maracanã Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra Maracanã Eu vou Eu vou pra Maracanã Eu vou Eu vou Eu vou pra Maracanã 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 E que tal se eu cantasse pra vocês Amigos meus a área da Rosinha do Barqueiro com a letra De implorar só a Deus Implorar Só a Deus Mesmo assim Às vezes não sou atendida Eu amei E não venci Fui uma Nunca Hoje estou atendida E Implorar Só a Deus É mesmo assim Às vezes não sou atendida Eu amei Eu amei Eu amei Agora é uma luta Mas estou arrependida Eu amei E minha voz tão cedo Não sossega Se eu não cantar mais esta maravilha O teu cabelo não nega Nas melodias do Barqueiro de Sevilla Eu amei O teu cabelo não nega mulata Eu não sei se você é mulata na cor Mas com a cor Não tem a mulata Mulata quero o amor O teu cabelo não nega mulata Porque tu és mulata na cor Mulata na cor Mulata na cor Mulata na cor Mas com a cor Mulata mulata Porque tu és Música Música